Bom dia, pessoal do YouTube! Mais uma vez estamos aqui para a honra e glória de Nosso Senhor Jesus Cristo. Para quem não me conhece, meu nome é Carmen e esse é o canal RT Rusca. E hoje eu estou mostrando aqui a minha copa, né? E mostrando os arranjos que eu tenho aqui para vender, sabe? Vou colocar aqui, todos eles é para vender, tá? Se alguém tiver interesse, eu vou mostrar aqui. Olha, tem essa aqui, ó. Tem essa. Tem essa aqui. Essa daqui eu vendo sem o vaso, tá? Sem o vaso, porque esse vaso eu ganhei de presente, de casamento, há 45 anos atrás. Então, eu amo ele de paixão. E até que eu botei um pratinho de sobremesa lá para fazer um pezinho, ó, para poder fazer esse vaso, tá? Então, eu espero que você goste aí. E se você quiser comprar, você vai comprar só a orquídea, tá? Com tudo que tem dentro dela. Você pode trazer o vaso que eu monto para você, a orquídea, tá? Ó, daí tem aquele girassol lá, aqueles dois, ó. Que eles estavam na igreja, um de cada lado, tá? Então, eu vou vender eles. Depois, eu tenho esse vaso aqui, ó. Foi feito essa semana. Esse é novinho, zerado. É uma orquídea roxinha, tá? Vou até tirar ela para cá, para eu poder filmar outro lá atrás, né? É. Olha aqui. Tá? Então, eu coloquei todos eles aqui e fez um jardim, né? Olha que coisa linda. Então, aí eu tenho essas tulipas. Essas tulipas também, o vaso não vai, tá? Porque é para... Eu ganhei também de presente. Então, vai só as tulipas. São... Deixa eu contar aqui, para me não mentir. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Treze tulipas por R$50,00. Olha a coisa mais linda, tá, gente? Você não acha em lugar nenhum. É tudo em EVA, tá bom? Tudo aqui é feito em EVA. E aqui é o girassol, né? Ó. O girassol já vai do jeitinho que tá. Aí você coloca assim... Vou mostrar embaixo aqui, ó. Aí você coloca dentro de um cachipô, tá? Coloca no cachipô. Olha aí, ó. Tá? Os dois estão do mesmo jeito. Você tira daí, porque ele sai, ó. Ou então pode colocar com esse vaso e tudo dentro do cachipô. E usar, tá? Então, dois girassóis. Um vaso de tulipa. Um arranjo muito bonito. Com treze tulipas grandes, né? Muito bonitas. E esse vaso de orquídea sem... Sem a fruteira, né? Porque essa fruteira é de cozinha, né? Esse vaso aqui, eu tô cobrando 30 reais nele, sem o vaso, tá? Só a flor, né? Porque ela é muito linda. E é feito tudo com tinta óleo, tá? Não tem nada de tinta de tecido, nem tinta PVA, não. É tinta óleo mesmo de pintar a tela, tá? Todo ele, inclusive as folhas. Já esse aqui, é todo PVA, né? No EVA, PVA no EVA. Tinta PVA no EVA. E depois tem esse aqui, né? Que ele é cheinho de margaridinhas, né? Depois ele tem essa flor aqui em cima, né? Tem essa flor aqui em cima. Essa flor aqui, gente, se você for comprar ela, essa folhagem aqui, só essa folhagem você vai pagar 25 reais, tá? Foi o que eu paguei nela, tá? Mas eu faço também ela. Então, essa daqui foi eu que fiz, né? Ah, essa daqui foi eu que... Não, essa eu comprei, gente. Essa eu comprei. A que eu fiz, eu já tava lá no outro vaso. Então, esse aqui, esse vaso aqui, ó. Só aquela folha ali é 25 reais, né? Só ela é 25. Então, eu cobro tudo 60 reais esse vaso aqui, tá? Porque ele é muito lindo. E ele é todo decorado também, ó. É um vaso de MDF que eu mesma decorei. Fiz toda a decoração, tá? De todos os lados. Ele tá decorado dos quatro lados, tá bom? E tem muitas florzinhas. Tem girassóis. Aí você já aproveita e compra o girassol grande e compra ele também pra combinar, né? E já fica um conjunto. Beleza, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado do meu arranjo aí, né? Tenho vários e eu vou fazer mais. Se alguém tiver interesse, é só pedir. Pra longe não dá pra mandar, né? Mais aqui pra Londrina mesmo, né? Mais aqui pra Londrina, mais aqui pela região. Porque é muito baratinho, né? Você pode vir buscar, né? E compensa, viu, gente? Que você não acha lugar nenhum flores igual a essas minhas. Bem feitinha, caprichada, feita com carinho. E todas baratinhas. Tá vendo? Que bonita. Olha, esse vaso aqui. Esse vaso aqui de vidro, ó. De espelho. Espelhado. Ele é um vaso grande, bom. Olha lá. Ó. E ele vai uma outra atrás dele ali, tá? Então, esse vaso aqui é 70 reais. Olha onde você vai achar um vaso com flor nessa qualidade. Vou chegar bem pertinho aqui pra você ver. Onde você vai achar um vaso com essa qualidade? Por esse preço. Fala pra mim. Se você acha. Ó. Ah, esses pretinhos que tem na cabecinha da flor ali, gente. É a boquinha dela, tá? Você pensa que é sujeira ou é a coisa... Aparecendo... Aparecendo o arame, mas não é, tá? É... É porque eu furo o biscuit. É tudo feito no biscuit. Né? Essas cabecinhas. Então, na hora que eu furo, aí aparece a boquinha dela ali no escuro. Tá bom? Olha pra você ver que lindinho que fica. Né? Ó aqui, ó. Bem de pertinho. Feito com tinta óleo. Tá? Olha aqui essas, ó. Vou mostrar bem de pertinho aqui pra você ver. Ó. Aí eu tenho ensinando fazendo aí no canal, tá, gente? Tem orquídea aí eu ensino fazer, tá? Olha aí. Que gracinha que são. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da... Do meu jardim aqui. Tá? Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Bye, bye.